Concorrência exclusiva da Hot, pelo menos. Não temos contrato, mas temos um contrato verbal, moral, sei lá, um contrato com a vida. Sim, já me ofereceram aqui em São Paulo muitos cachetes altíssimos, mas a gente é aquilo, não é nem tudo é dinheiro. Não, eu já falei aqui várias vezes e falo, eu sou ciumento, e quando falo ciumento não é só com relacionamento, não, com todo mundo, com meu público, com os artistas, com todo mundo. Você é possessivo. Não, possessivo não, porque eu fico só com raiva, eu não vou atrás não. Pode, Paco. A live do Minotauri acabou porque a bateria do celular dele acabou. Verdade. Pois é, eu falei que tem uma hora no ar, não acreditou? As informações para quem quiser te encontrar é OnlyFans, Twitter. Sim. OnlyFans tem um link na minha página do Instagram, é arroba o Minotauro 1. Tem que colocar o F1 na frente. É legal, porque eu custei para te achar no outro dia, a gente acha uma página de fãs. É, tem fake, página de fãs, tem que colocar o Minotauro 1, aí você me encontra. Aí tanto é para Twitter, quanto para Instagram, quanto para TikTok, quanto para OnlyFans, tudo é isso aí. E os shows do Minotauro vocês conseguem assistir, OnlyFans dele, que eu vou passar a cena para ele. O povo cobra tanto que eu seguro, né? Teve outro dia um ator que falou aqui comigo, eu acho que você grava para você assistir em casa. Não é que eu gosto de editar, eu gosto de arrumar, eu acho que ainda tem muitas imperfeições aqui na Hot, assim, de luz, de tudo. Eu quero fazer, mas eu entendo que hoje a gente já não tem tempo para, né? E se você for preparar por esse tipo de motivos, você nunca vai colocar nada no ar, você não faz nada. Igual amigo meu, ah, eu não vou para a Europa porque falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Mano, se você não se jogar aí, igual eu fiz, quando eu fui para a Europa também eu pensava a mesma coisa. Ah, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. E aí eu nunca ia. Quando eu me joguei, mano, foi. Pois é, então eu prometo que as coisas vão ser mais rápidas, então as cenas dele você consegue assistir no OnlyFans dele ou lá no papomixhot.com.br. Entra lá também e assiste, tem os nossos históricos de matéria, o primeiro show do Minotauro aqui na... Olha lá, olha lá, aí tá do jeito que a gente gosta. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês ele mais à vontade, vamos mostrar os bastidores. É, eu não mostrei a sunga, né, que você me deu, olha a sunga que ele me deu. Ó, ó, eita, não entendi, não, ele pediu. Ó, bonita, né? A bonita é o volume que essa sunga dá. Pois é. Eu acho que você vestiu essa sunga ao avesso. Ei, você vestiu essa sunga ao avesso. Foi. Foi. Ixi, verdade. Cadê o H da Rote? Não, olha que é a sunga. Tá ao avesso. Tá ao avesso. O menino vestiu a sunga ao avesso. Foi na festa, gente. Foi. Tá ao avesso. Tchau, tchau. O Minotauro, falando em Hot, olha o que eles trouxeram pra gente, pra lá pegar a gente. Eles estão lançando agora, olha, é o novo drink da Hot, mas é um shot da cor do arco-íris, uma cor vermelha com tudo. Olha que legal. Eu sei que você não vai poder beber, né? Vou dar uma picadinha, porque tá tão bonitinho esse copo. É a cor dele assim mesmo? A cor dele é assim mesmo. Azul, parece mar. É, eu achei que poderia ser um copo grande, mas falaram que não, tem que ser um shot, tem que beber ele por inteiro, pra me pegar. Virar um fio. Será que eu vou? Acabou minha gravação, né? Acabou, pode ir. Eu vou primeiro aqui, ó. É, é bom, gostei. É? Vou dar uma brincadinha. Valeu, te dá aí, Minotauro. Diferente, né? Não é forte. Ai, novidade aqui da Hot House. Pô, estou lá, vem pra cá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.